Ato Solene, convocado pela deputada Marcia Lia, do PT, defende habitação, reforma urbana e regulamentação fundiária urbana, mas, antes de tudo, mostra-se contra o PL 529 de 2020 do governador João Dória, que ameaça extinguir a CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, e também o ITESP, Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo. O governador João Dória enviou para a Assembleia Legislativa de São Paulo, no dia 13 de agosto, para ser votado em regime de urgência, o projeto de lei 529, que extingue 10 empresas, entre empresas públicas, institutos, autarquias e fundações. Ele também, esse projeto de lei, também retira fundos de reserva de três universidades públicas estaduais, a USP, a Unicamp e a Unesp, e sangra os recursos da ciência e tecnologia. Retirando dinheiro do fundo de reserva, do fundo de amparo, a pesquisa no Estado de São Paulo, a FAPESP. O governo alega que precisa de recursos para a caixa, para o seu caixa, mas a gente sabe que, na verdade, isso faz parte de um projeto, isso faz parte daquilo que eles querem, que é diminuir o tamanho do Estado e passar o Estado para os amigos do rei. O defensor público do Estado, Alain Ramalho Ferreira, destacou o déficit habitacional de São Paulo e analisou a legalidade do PL 529, adiantando que o parecer da Defensoria Pública é contra o projeto do governador João Dória. Eu queria falar um pouco de aspectos legais do projeto de lei. Bom, em primeiro lugar, pelo artigo 1º, inciso 4, o projeto de lei autoriza a extinção da CDHU. Segundo a justificativa do projeto, com o desenvolvimento de outros programas na atividade privada para o setor de habitação, a CDHU teria perdido espaço para alguns outros programas, como as PPPs, a Casa Paulista e o programa Minha Casa Minha Vida. Entretanto, se vislumbra que o déficit habitacional no Estado de São Paulo ainda está estimado em 1,8 milhões. Então, a gente se manifestou, primeiramente, pela inconstitucionalidade do projeto, diante da falta de clareza, pela sua justificativa de como essas políticas e programas e ações serão absorvidos e também pela inadequação e pela falta de oportunidade política nesse momento de pandemia e também das consequências agravadas econômicas sobre a população de baixa renda e também analisando as políticas desenvolvidas atualmente pela CDHU e pelo SITESP. Benedito Barbosa, da Central de Movimentos Populares de São Paulo, mostrou-se indignado com as poucas justificativas apresentadas no documento que prevê a extinção da CDHU e do ITESP e fez ironia a respeito do documento. Eu estava lendo lá as justificativas da extinção, tanto do ITESP quanto da CDHU, para a proposição da extinção da CDHU, pessoal, eles propuseram três parágrafos. Como é que você extingue? É uma tragédia, é uma vergonha. Como é que você pode, em três parágrafos, meia folha de sulfite propor a extinção de uma companhia que tenha um papel estratégico, a companhia de produção habitacional mais importante do país, uma das poucas que existe em todo o país, e a mais importante, a quantidade de obras de produção habitacional que já fez, que existe há 71 anos, desde 1949. Como é que é possível, em três parágrafos, você propor a extinção da companhia? E, pasmem vocês, a extinção do ITESP está em dois parágrafos. Então, a gente pode dizer aqui, Márcia e pessoal, que o governador Dória considera que o ITESP e a CDHU não valem uma folha de sulfite. A deputada Márcia Lia concluiu o ato solene, dizendo aos participantes que a intenção do governo do Estado em extinguir a CDHU e o ITESP é acabar com as políticas públicas habitacionais. Com o fim do CDHU, a gente sabe que as políticas de habitação serão extintas. A gente sabe, porque a gente conhece esse governo, a gente viu que o governo do Bruno Covas está fazendo, sob a alegação de que eles iam fazer as famosas PPPs, eles acabaram com todos os programas de habitação e não saiu PPP nenhuma, porque, nesse momento, a gente sabe a dificuldade que as empresas privadas estão passando e ninguém tem interesse em fazer casa para pobre, fazer casa para quem, de fato, precisa. E a gente precisa dizer isso para as pessoas.